Um rato, olhando pelo buraco da parede de sua toca, viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda para avisar a todos. Foi ao galinheiro e falou... Há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira na casa! A galinha disse... Desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor. Mas não me prejudica em nada. Não me incomoda. E a galinha continuou a ciscar. O rato foi até o chiqueiro e disse ao porco... Há uma ratoeira na casa! Uma ratoeira! O porco respondeu... Desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser rezar. Ratoeira é para pegar ratos. Fique tranquilo, pois o senhor será lembrado nas minhas preces. E o porco continuou a chafurdar na lama de seu chiqueiro. O rato dirigiu-se então à vaca. E ela lhe disse... O que, senhor rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. E ali a vaca ficou a balançar o rabo e ruminar. Então, o rato voltou para sua toca, cabisbaixo e abatido, para encarar a ratoeira do fazendeiro. Eis que naquela noite ouviu-se um barulho, como o de uma ratoeira pegando uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pegado. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra peçonhenta picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela foi medicada, mas voltou com febre. E todo mundo sabe que, para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. Assim, o fazendeiro pegou sua faca e foi providenciar o ingrediente principal. Galinha. Como a doença da mulher piorava, os amigos, parentes e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. Mas a pobre mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar aquele povo todo. Quando vivemos em sociedade, o problema de um é o problema de todos. Na próxima vez que você souber que alguém está com um problema e achar que o problema não lhe diz respeito, Lembre-se dessa fábula e pense que, quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda está em perigo. Quando ouvir sobre um problema, seja seu ou de outras pessoas, pense duas vezes antes de acreditar que o problema não te afeta ou não tem nada a ver com você. No mundo, tudo está conectado e o individual tem repercussões sociais globais.